Patroa, eu já tô indo, tá bom? Nossa, pra onde você vai assim? Toda, toda. Ah, porque saindo daqui eu vou levar minha filha no shopping. Ela não tá ali brincando com a sua filha? Sim, antes de você sair, tem como você fazer um favor pra mim? Logo a avó na hora de eu ir? É coisa rápida, tá? Eu tô aqui fazendo minha unha. Aí tem como você descer com o cachorro só pra ele fazer a necessidade? Mas, patroa, isso aí não faz parte do combinado não de faxina. Passear com o cachorro. Não, mulher, eu sei que não faz parte, mas faça esse favor, só porque eu tô aqui ocupada fazendo a unha. Aí você vai, deixa a sua filha aqui brincando com a minha, tá? Que eu olho elas, não se preocupe, tá? Não, imagina de eu deixar a minha filha aqui. E qual é o problema, Luísa? A senhora tá aí fazendo a unha. A minha filha, eu sei como é que ela é. Ela tá brincando, tá? Dá pra você ir rapidinho, ela fica aqui, você vai vendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse cachorro pra ir lá, fazer a necessidade, só porque a senhora tá aí. Mas, ó, já tô dizendo, não acostume não, porque isso aí não faz parte do meu trabalho, tá? Aí você, com seu sermão, vá rapidinho, deixa ela aqui. Eu não vou deixar, não, ela. Eu vou levar, porque, sabe? Aqui é o oitavo andar. Deus me livre. A senhora tá aí e ela tá brincando ali, nunca se sabe, né? Ai, Luísa, você é uma pessoa muito desconfiada. Desconfiada? Não, isso aí sabe o que é? É cuidado. Agora deixa aí rapidinho, viu? É só um minuto. Se ele não fizer, eu vou trazer ele de volta. Vem, filha, vamos. Vamos.